Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje eu vou falar a respeito de um novo cartão de crédito aí no mercado Lançado recentemente pelo Banco Pan, galera, isso mesmo Vou falar a respeito do cartão de crédito estelar, tá? Um cartão bem top na bandeira elo que possui vários benefícios Então se você gosta do assunto referente a cartões, empréstimos e contas digitais Já deixa aí seu like, se inscreva nesse canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades, tá? E se você não conhece ainda o nosso grupo de WhatsApp Vou estar deixando na descrição desse vídeo para você participar E ficar muito mais informado a respeito de cartões, empréstimos e contas, tá? E agora sem enrolação, vem comigo Bom pessoal, sem enrolação, indo direto ao ponto, vocês podem ver Já estou aqui na página do site do Banco Pan E aqui tem o cartão de crédito estelar Expanda seus limites com possibilidades infinitas O cartão de crédito para quem quer ir mais longe, né? Sujeito a análise de crédito, né? Como todo cartão, obviamente isso também vai passar por uma análise de crédito E aqui como vocês podem ver, galera, o cartão parece ser muito bonito, né? Nessa cor azul escuro degradê com algumas estrelinhas O P aqui do Banco Pan, com a tecnologia contactless E aqui tem a opção, peça o seu cartão Mas aqui abaixo, né? Tem alguns benefícios que esse cartão oferece Que é o programa mais benefícios Compra missões no app e ganhe recompensas Dinheiro de volta Além do cashback de até 10% no shopping no Banco Pan Você ganha 0,8% em suas compras Desconto no cinema Use o débito ou crédito e ganhe 50% de desconto nos cinemas Nas redes Cinemark e Kinoplex Compras Compre com o cartão estelar e ganhe até 10% de cashback Nas melhores lojas Mais 1% adicional Viagens Tenha transferências gratuitas nos aeroportos internacionais do Brasil Então são vários benefícios que esse cartãozinho oferece, ok, pessoal? Mas aqui abaixo Limite nas alturas Quanto mais você usa o seu cartão de crédito Mais limite pode ter Ative o seu cartão de crédito Tenha gastos monetários E pague a fatura em dia Para ganhar até 3 aumentos de limite Nos 6 primeiros meses, tá? Então, bem interessante aqui a sua opção, né? Por exemplo, se você foi aprovado Com R$1.000,00 inicial aí Nesse cartão Você pode ter 3 aumentos aí No período de 6 meses, né? Então, seu limite pode ir lá para as alturas, né, galera? Muito interessante aqui Essa opção desse cartão estelar, né? E aqui mais abaixo tem a opção Peça o seu cartão E novamente ele informa Que é sujeito a análise de crédito, né? Limite de crédito nas alturas Nunca foi tão fácil aumentar o seu limite Sujeito a análise de crédito Válido para novos clientes Que tenham um cartão de crédito PAN Com limite inicial de até R$4.000,00 Ative seu cartão de crédito Desbloqueie e faça a primeira compra Em até 30 dias após a contratação Fatura mínima de R$50,00 Use seu cartão de crédito no dia a dia Para atingir o valor mínimo A partir da primeira fatura Deixe sua fatura sempre em dia Pague o valor total da sua fatura Mensalmente Até a data do vencimento Controle suas finanças Mantenha suas contas do dia E evite a restrição no seu CPF No PAN e mercado Então tá aí pessoal Algumas informações para vocês A respeito desse novo cartão estelar Emitido pelo Banco PAN Na bandeira Aero, tá galera? Vamos ver aqui agora A respeito da anuidade Bom, aqui como vocês podem ver A respeito desse cartão estelar Anuidade nos 6 primeiros meses, galera É totalmente grátis, ok? Seguro assistência residencial Isenção de anuidade Fatura de até R$3.000 Você obtém a anuidade desse cartão Então tem que ser aprovado Um valor bem alto de limite inicial Para você estar utilizando E pagando todos os meses A fatura para ficar isento De anuidade, ok? Então pessoal, recapitulando A anuidade desse cartão Nos 6 primeiros meses É totalmente grátis Após esse período Para você ter a isenção total Desse cartão Você tem que ter faturas De no mínimo R$3.000,00, ok? Então tá aí pessoal Essas foram algumas informações A respeito desse novo cartão de crédito Me conta aqui abaixo Se você já conhece o mesmo Já solicitou o cartão? Foi aprovado? Deixa aqui nos comentários, tá? Qualquer dúvida Faça parte ali do nosso grupo de WhatsApp E fique bem informado A respeito de cartões Empréstimos Contas E muito mais Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo E a gente se encontra 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 Obrigado.